É o melhor parceiro que eu já tive. Uma coisa era apontar os erros de Ivan para ele. Dizer isso à gerente de banco de dados era outra, completamente diferente. E ele era mesmo bom, apenas um pouco desatento. — Ótimo! Mas eu percebi que ouvi a palavra parceiro a desagradou. Me peguei pensando se Ivan não tinha razão, no fim das contas, em continuar insistindo com Samanta. — É ótimo para a empresa quando a equipe se entende. Nossa, Júlia, que horror! Ela pegou minha mão e aproximou-o do rosto. — Quando foi a última vez que você fez a unha? — Hum, foi para a formatura, eu acho. — Tá, eu não era muito boa com aquela coisa de ser menina. Não sabia fazer as unhas e, na última tentativa, tinha acabado com o esmalte no cotovelo e na coxa de tiberenice. E era melhor nem começar a falar sobre maquiagem. — Eu usava apenas os itens que sabia, para que serviam, batom e rímel, o que já era complexo, o bastante. Uma vez que, sem o óculos, eu não via nada e borrava a cara toda. Com eles, borrava as lentes. — Credo, isso já deve ter uns três anos. — Ela pegou o celular e digitou o número, ainda segurando minha mão. — Tentei puxá-la, mas ela não permitiu. E ainda me olhou feio. — Você vai comigo ao salão na hora do almoço. — E não adianta... — Alô, Ana, querida. — É a Sam. — Tem uma emergência aqui, que só a Neidinha pode resolver. — Sim, preciso de um horário para hoje. — Desligou depois de marcar uma hora, toda alegre. — Mas, Samanta, eu não posso sair. — Pode parar. Você vai fazer a unha e está acabado. Uma mulher que se sente mais bonita rende muito mais no trabalho. Você vai se sentir muito melhor quando se livrar de toda essa cutícula. — Credo. — Estremeceu de leve. — Saímos a uma hora. — Ela me deu as costas, sem me dar a chance de dizer que eu não achava que tirar pedaços do meu corpo me fariam sentir melhor. Adiantei o serviço e, logo que o relógio marcou uma hora, Samanta veio me pegar. O salão ficava bem em frente ao prédio da LL. — Enquanto eu me contorcia na cadeira e assistia a Neidinha, a manicure favorita de Samanta, arrancar pedaços do meu corpo e depois pincelar minhas unhas com o relácio apático, mas que minha gerente insistiu que combinava com o meu tom de pele, Samanta folheava uma revista. — Essa cor ficou uma graça em você. Ela acariciou o meu braço. — Hum, obrigada. — Isso é tão divertido. — Devíamos fazer mais risos, já que você está com essas unhas de arrasar. — Podíamos sair hoje ou amanhã. — Tem alguma coisa marcada? — Não, mas vou tentar dar uma adiantada no site. — Faltei muitos dias. — Tem umas páginas que eu quero testar. — Os sites já tomaram forma. Faltavam pequenos ajustes e a incansável busca por falhas não terminaria tão cedo. — Preciso de ajuda com isso? — Ela deixou a revista de lado. — Eu não me importo em ficar até mais tarde hoje. — Obrigada, Samanta. — Eu e Ivan damos conta. — Ela desviou o olhar para ser decepcionada. — Certo, e que tal amanhã balancear a cabeça? — Minha tia ainda precisa de cuidados. — Eu prefiro ficar com ela. — Não posso pedir para a Magda ficar com ela só para que eu dê uma escapada. — Além disso, eu não ia conseguir me divertir de qualquer forma. — Você é uma mulher muito incrível, Júlia. — Tocou meu braço de leve, tomando cuidado para não borrar suas longas unhas recém-pintadas de vermelho. — É tão bonito ver a maneira como se dedica a sua tia. — E ela nem é a sua mãe. — Mas ela era assim. — Tia Berenice era a única mãe que eu conhecia. — E eu só não a chamava assim porque toda vez que eu deixava a palavra escapar, ela chorava. — E eu não queria entristecê-la. — Uma hora depois, voltamos para o escritório. — Samanda, feliz da vida, embevecida, com maravilhosos aromas de tinta. — Eu equilibrando o meu almoço. — Uma barra de cereais. — Entre os dentes, tomando cuidado para não borrar o trabalho de neidinha. — O que infelizmente aconteceu. — Assim que me acomodei na minha cadeira, esbarrei o dedo, sem querer, na ponta do teclado, deixando o risco cheio de grumos na unha do dedo anular. — Tudo bem. Era só esconder aquela mão caso Samanda estivesse por perto. — Quando o relógio marcou as seis horas, todos foram para casa. Ivan, vendo que eu ficaria até mais tarde, decidiu ficar também. — Você sabe que isso não é a competição, né? Perguntei assim que o andar ficou vazio. — Claro que eu sei. Mesmo porque se fosse uma competição, nós já sabemos quem teria ganhado. — Eu? — É claro. Suas sobrancelhas subiram e desceram rapidamente. E eu não tinha nada urgente para fazer. Pretendia lavar a roupa, porque eu estou sem cueca limpa, mas posso me virar por um dia. Estremeci de leve, voltando a atenção para a tela e bloqueando qualquer imagem de Ivan sem cueca que surgisse em minha mente. — Eu não precisava daquilo para ter pesadelos. Sua risada já dava conta disso. Inesperadamente, imagem de Marcos e tal na minha cama preencheram minha cabeça. E ele não estava usando cueca. E aquela mão em mim se estava sobre o peito largo, escorregando para a barriga sequinha e indo em direção. — Júlia? — Hã? — Dei um pulo da cadeira. Quando algo atingiu minha cabeça. Um crucifixo de madeira preso a um cordão grosso e preto. Eu o peguei do chão. — Que droga, Ivan! Por que você jogou seu crucifixo em mim? Você não está sentindo nada queimar? Sua mão, por exemplo? — Não, por que você fez isso? Lancei o cordão para ele, que o pegou no ar. Você ficou toda estranha, com o olhar vidrado e começou a gemer, fazendo uns um. Achei que estivesse se transformando em zumbi. Só estava testando. Passou o cordão pela cabeça. Pelo amor de Deus, Ivan, segundo a literatura, crucifixo funciona contra vampiros e não zumbis. Cuspei irritada. Você está bem informado sobre esse assunto, hein? Ele me olhou desconfiado. Achei melhor me sentar e começar a trabalhar, ignorando descaradamente meu colega. Era isso eu pegar o cacto para bater na cabeça dele. Eu me concentrei o melhor que pude no que estava fazendo, inserindo as imagens de alguns produtos para testar o funcionamento da página. Simulei diversos tipos de acesso, sempre à procura de bugs. Eu soube que você tirou off-gear ontem. Ivan me lançou um olhar afiado. Não enche, Ivan. Só fiquei pensando que não é justo você ficar puxando o saco da chefia. Não estou puxando o saco de ninguém. Só fiz um favor para uma amiga. Olhei para o relógio. Já eram sete e quarenta e cinco. Tamborilei os dedos no tampo da mesa. Claro que eu não ia me encontrar com o Marcos. Nem dava mais tempo. Não fazia a menor ideia de que por que eu havia pensado nele na minha cama. E não sei por que me faguei, imaginando até que ponto ele estava paralisado. Esquece isso, não é da sua conta. Não, eu não ia me encontrar com ele. Ia resolver as coisas do meu jeito. Já havia imprimido os supostos documentos que a tia Berenice deveria assinar. Amanhã de manhã isso estaria acabado. E quanto ao meu namorado, ele podia viajar indefinidamente. Dar um nome a ele era tudo o que eu precisava fazer. Peguei a papelada e inseri o destrato no meio. Folhei uma vez para ver se destoaria muito dos demais. Ela nem perceberia. Confiava em mim cegamente e nem desconfiaria de que eu estava atraindo. Senti os olhos finicarem e a bilha subir pela garganta, abafando o soluço. Quando dei por mim, estava rasgando todos os papéis furiosamente. Eu não podia. Não podia fazer isso com ela. Jamais. Mas então o que? O que eu faria agora? Com um suspiro derrotado, desliguei o computador. Dei uma ajeitada rápida na mesa e peguei a mochila no chão. Já vai? Ivan perguntou quando eu me levantei. Pensei que a gente fosse atravessar a madrugada. Era o que eu deveria fazer. Lembrei que tem um compromisso. Não acredito que eu vou levar isso adiante. Você tem um encontro? Ele me olhou dos pés à cabeça. E vai vestida assim? Olhei para baixo. Tá legal. A blusa cinza de manga comprida e o jeans não eram lá muito atraentes. São elegantes. Mas eu não estava tentando impressionar ninguém. Sobretudo o Ivan. Vai para o inferno, Ivan. Eu ainda podia ouvir a gargalhada quando entrei no elevador. Capítulo 11. Sacude dela que o ônibus dava e corriu os dedos no cabelo. Ajeitando os fios depois de soltar do rabo de cavalo. Cheguei dez minutos atrasada ao prédio onde ficava o bar. Me dirigiu ao elevador, mas me detive ao estar Marcos perto dos sofás de couro negro ali no hall. Ah, droga. Ele era ainda mais bonito do que eu me lembrava. Pensei que você não fosse aparecer. Ele abriu um sorriso ao me ver chegar. A imagem dele em minha cama, nu, em pelo, preencheu minha mente. Não posso fazer isso. Na verdade, eu não vou. Só vim para dizer que não posso aceitar sua oferta. Sério? Por quê? Porque imaginei você parado na minha cama e não estou conseguindo lidar com isso. Eu não sei mentir, Marcos. Ia dar errado. Vou pensar em outra coisa. Mas obrigada pela oferta. Foi muito bacana da sua parte. Acho que ontem eu não deixei isso claro. Ele soltou uma pesada alufada de ar e correu a mão pelo queixo quadrado. Tudo bem. Eu entendo. Obrigada por não me deixar esperando. Um silêncio muito constrangedor pairou entre nós enquanto nos encarávamos. Fui ficando cada vez mais sem jeito. Sobretudo porque seu olhar continuava, continha uma intensidade desconcertante, como se penetrasse meu corpo, para dar uma espiada no que tinha ali dentro. Bom, acho que é isso. Coloquei as mãos nos bolsos da calça. Espero que dê tudo certo com sua família. Valeu. Então tá. Mas fiquei onde estava. Por quê? Porque eu não conseguia me obrigar a ir embora. Marcos me observou hesitar. Sua testa se encrespou, enquanto o canto de sua boca se esticava lentamente. Já que você está aqui, por que não janta comigo? Sugeriu. Eu não queria ter que comer sozinho. É muito chato. E eu nem trouxe o livro. Exibiu as mãos vazias. Imediatamente, a cena daquela mão, percorrendo o peito largo, me veio à mente. É nisso que dá a beber quando não se tem o hábito. Ponteirei. Você fica delirando por dias em vez de horas. Não vai te custar nada, Júlia. Ele insistiu. Prometo que não vou arrancar nenhum pedaço. Hum, tá. Jantar sozinho é mesmo um saco. Ele sorriu como na outra noite. Livre de ironia. Ou escárnio. E o meu estômago ainda de ressaca fez algo parecido com o loop de uma montanha roça. Talvez eu devesse tomar um antiácido para aquilo passar. Você está muito bonita. Elogiou com a voz macia. Fechei os olhos e balancei a cabeça. Eu sabia que não devia ter vindo. Comecei a andar, mas ele girou a cadeira com uma das mãos e com a outra agarrou o meu pulso me detendo. Seu olhar buscou o meu. Eu não devia ter dito o que eu disse para a Alicia. Eu não estava falando sério. Por favor, não faz isso. Não seja cretino a esse ponto. Estou sendo sincero, Júlia. Eu não sou o tipo de cara que comenta com a cunhada assuntos como esse. Só queria que a Alicia me deixasse em paz. Você é muito bonita. Mesmo assim, toda tensa. Estudei o ponto que ele me tocava, franzindo a testa. Havia alguma coisa errada. Minha pele começou a formigar, depois a arder. Me desculpa por ter dito aqui. Algo reluziu naqueles lindos olhos de turmalina. Outro loop. Marcos, acho que eu me precipitei. Isso é um grande erro. Eu me desvencilei de seu toque. Comer nunca é um erro, Júlia. Ainda mais se a comida for boa. E eu espero que seja, porque eu estou faminto. Prometo ser bonzinho. Ele parecia tão diferente agora. Não me olhava com raiva, como na outra noite. Mas havia algo selvagem que ele mantinha sob controle. Também havia vulnerabilidade. E isso me desarmou totalmente. Tá, vamos lá. Ele assentiu, reprimindo um sorriso, antes de começar a se mover. Reparei pela primeira vez em suas roupas, jeans, sapato preto e camisa da mesma cor, enrolada até os cotovelos. Os dois primeiros botões estavam entreabertos, revelando o ver em sua garganta, e alguns fios de aparência extremamente sedosa, um pouco mais abaixo. Os mesmos pelos que eu vi acaracinhando na minha... Agitei a cabeça. Por que diabos eu continuava pensando nisso? Voltando a prestar atenção ao meu redor, percebi que ele tinha tomado a direção errada. Marcos, o bar fica pra lá. Apontei para o elevador. Não vou te levar para jantar naquele bar. Ele me olhou por... Sobre o ombro ofendido. Você odiou o lugar. Não odiei coisa nenhuma. Sim, eu odiarei tudo, exceto a varanda. Você tem razão. É uma pessoa mentirosa. Deu risada parando em frente à porta dourada com vidros brancos do restaurante francês que ficava no terra. Olhei para Marcos em pânico. Eu não estou vestida para um lugar chique desse. Aquele par de olhos absurdamente verdes misturou dos pés à cabeça. Eu acho que está assim. De todo jeito, ninguém vai implicar com as suas roupas desde que a gente pague a conta. Bom, talvez eu implique. Seria interessante te ver em algo com renda, decote ou finda. Essa é a sua ideia de ser bonzinho? Dando risada, ele colocou a mão no vão das minhas costas, me empurrando delicadamente para a entrada do restaurante. Não, essa é a minha ideia de fazer você ficar brava comigo e parar de pensar tanto. Ele abriu a porta para mim. Demorou um pouco. A porta era bem larga e ele teve que manobrar a cadeira, mas acabou conseguindo. Até fez uma mensura galante. Respirei fundo e dei um passo à frente. O lugar era repleto de mármore, luzes, flores e gente cara. Algumas cabeças viraram em nossa direção. Muitos rostos franzidos. O senho. Passei a mão no cabelo olhando para os meus tênis. Eu devia ter pelo menos usado um sapato. Marco, sério, eu não estou com roupa certa. As pessoas estão olhando. Ele abanou a cabeça como se eu tivesse dito algo muito estúpido. A hostess nos viu chegar e se apressou e nos recepcionar, indicando o caminho logo depois que Marcos disse seu nome. Ele tinha feito uma reserva? Vem, Júlia. Marcos chamou. Hesitei por um momento, mas acabei indo atrás dele. Era melhor que continuar ali parado com todas aquelas pessoas olhando para mim. Só que, como Marcos ia na frente, percebi que não era para mim que os clientes olhavam. Estranho. Marcos estava bem mais adequado àquele ambiente do que eu, exceto pela cadeira de rodas. Não gostei daquilo. E me perguntei se as pessoas sempre olhavam para ele daquele jeito curioso. Também me perguntei como aquilo afetava. Se é que afetava, ele parecia não ligar. A hostess parou ao lado de uma mesa, se apressando em retirar uma das cadeiras. O garçom já vai vir a atendê-los. Fique à vontade. Marcos me surpreendeu ao contornar a mesa e afastar a cadeira para mim. Ninguém nunca tinha feito isso antes e confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, temando que ele a puxasse quando eu me sentasse. Mas é claro que ele não fez nada disso. Aliás, ao invés de ficar de frente para mim, ele preferiu ocupar o espaço ao meu lado. O garçom apareceu e nos entregou os cardápios. Passei os olhos rapidamente, sem coragem de olhar a coluna dos preços. Pedi pato com laranjas e um suco. Marcos pediu tanta coisa que não consegui registrar tudo. Isso era algo inédito para mim. Quando ficamos sozinhos, ele cruzou os braços sobre o tampo da mesa, meio se inclinando para mim. Seus ombros pareceram dobrar de tamanho. Como está sua tia? Estável. Louca como sempre. Ele riu. Eu gosto de pessoas loucas. Isso não me surpreende. Resmuguei. Dizem que um louco sempre reconhece o outro. Ele me observou por um instante. Algo o divertia. Você é sempre tão séria? Não. Só com quem eu não conheço. Eu me encostei no espalda da cadeira. O perfume dele começou a me envolver. E eu não gostei da sensação nebulosa que começou a se instalar em meu cérebro. Não gostei nem um pouco. Mais tensa do que eu imaginava. Ele coçou a nuca com um meio sorriso nos lábios. Não estou tensa. Estou super relaxada. Esbarrei no vaso sobre a mesa. E por pouco ele não tombou. Uma das pequenas margaritas acabou se desprendendo. Caindo sobre a toalha branca. Ah, sim. Ele zombou. Você é a imagem da paz interior. Peguei a florzinha e comecei a brincar com ela. Estudando. Você acha que tudo é uma grande brincadeira, né? A diversão se foi. Ele endireitou as costas e sentado no mesmo nível. Ficou uma cabeça e meia mais alta que eu. Seus ombros tinham duas vezes a largura dos meus. E os bíceps, repuxando a camisa, tinham quase o diâmetro da minha coxa. Não faço ideia de por que meu cérebro continuava registrando essas informações. Não, Júlia. Eu não acho que tudo seja uma grande brincadeira. Aprendi faz tempo que a vida pode ser uma grande merda. Ah, o acidente. Droga. Eu não quis. Comecei. Eu sei. Ele me cortou com delicadeza. Graças aos céus, o garçom chegou com as bebidas. Tomei um gole de suco e esperei que ele levasse o assunto para outro rumo. Mas me deixar desconfortável parecia ser a intenção de Marcos. Fale sobre você. Ele pediu. Por quê? Para que eu pare de fazer suposições. E não te deixe tão irritada comigo. Franzia a testa. Não sabia se queria contar alguma coisa a ele. Tinha quase certeza de que não. Vai, Júlia. Você aceitou o jantar comigo. Não estrague tudo agora. Bebericou sua água, me observando, esperando. O que você quer saber? Questionei vencida. Qualquer coisa. Onde você cresceu? Na mesma casa onde eu moro hoje. A tia Berenice não sairá de lá por nada. Ela ama aquele bairro. E os seus pais? Não sei quem é meu pai. E a mulher que me deu a luz morreu tem algum tempo. Ele fez o melhor que pôde para esconder a surpresa. Mas não foi capaz. Eu sinto muito. Murmurou Solene. Eu não. Marcos me observou por um instante. Tentando entender. Mas se esperava por algo mais. E iria se decepcionar. Eu jamais falava sobre ela. Com ninguém. Nem com a tia Berenice. Por alguma razão. Ele pareceu entender isso. Mudou o rumo da conversa. E como você entrou na LL. Comecei como estagiária. E acabei sendo efetivada. Última vez que saiu para jantar com o cara. Eu não saí para jantar com você. Esclareci na defensiva. Eu só estou jantando com você. E por que só você pode fazer perguntas? Ele inclinou a cabeça de LL para o lado achando graça. Pergunte o que quiser. Mas primeiro responda a minha pergunta. Semana passada. Por que Denis era um cara? E você? Nunca saí de jantar com um cara. Por muito pouco não joguei o arranjo de mesa nele. Ele sorriu de leve dando de ombros. Foi antes do acidente. Você é minha estreia. Por assim dizer. Última ida ao cinema? O que? O que diabos ele queria dizer? Por que aquilo não era um encontro? Eram só duas pessoas que decidiram dividir a mesma mesa em um restaurante. Podre de chique. Que tinham cartiçais com velas acesas e delicadas. Arranjos de emida e margaridas por toda parte. Apenas isso. Ainda assim fiquei curiosa. Marcos não era exatamente um homem tímido. Você não teve nenhum encontro desde que se acidentou? Perguntei sem acreditar. Pensei que estivéssemos falando sobre sair para jantar. A diversão retornou. Agora se vamos falar de encontros casuais ou sexo anônimo. Ah, tá, tá, tá. Não quero saber. Ergui as mãos esfalmadas. A flor entre o dedo médio e o indicador. O rosto quente. Que pena. Ele pegou seu copo e o levou à boca. Seria interessante ver você ficar vermelha de novo. E lá vim mais uma vez. Droga de sangue idiota. Que resolveu seguir todo. Subir. Todo de um aviso para o meu rosto. Ida ao cinema. Ele já lembrou. Ah, foi na semana passada. Com a Maia. Vimos uma comédia ótima. E você? Quatro dias atrás com meu irmão e a Alice. Um suspense que eu não achei lá essas coisas. O que você mais gosta de comer? E não diga que é salada, porque eu não caio nessa. A lasanha da Magda. Ela é a nossa vizinha. E uma cozinheira de mão cheia. É a melhor coisa que eu já comi na vida. Agora quero conhecer a sua vizinha. Sou fã de massa. Mas como o que tiver na mesa. Última vez que riu, até a barriga doer. Suprimi um suspiro, deixando a margarita ao lado dos talheres. Mas hoje, indo para o trabalho, vi um cara tropeçar e cair. Queria ter perguntado se ele se machucou. Se eu podia ajudar, mas não consegui parar de rir. É uma maldição. Isso acontece muito comigo em velórios. Ele comentou o solidário. Acabei rindo. A comida chegou. O meu prato e os três de Marcos. Eu observei enroscar o guardanapo na gola da camisa. E tomar fôlego. Antes de se lançar ao primeiro deles. Tive que morder um lábio para não rir de novo. Namorado? Perguntou. Entre uma garfada e outra. Por que você estava fazendo tantas perguntas? Só percebi que estava famita quando o aroma do pato com laranja aguçou meus sentidos. Experimentei um pouco. Ah, aquilo era o céu. Se eu vou fingir que sou seu noivo, eu preciso saber. Reposei os talheres no prato e olhei para ele. Marcos, eu já disse. Não vou aceitar a sua proposta. Só estou aqui agora para não te deixar jantar sozinho. Só isso. Então, somate a minha curiosidade. Deu de ombro sem hesitar. Por uma única garfada. Foram poucos. E o último namoro terminou por quê? Por causa do Wi-Fi. E eu não quero mais falar sobre isso. Ele me surpreendeu ao concordar com a cabeça. Mas continuou a me fazer perguntas bobas. Enquanto mastigava. Prestava atenção em tudo que eu dizia. Mesmo que seu olhar estivesse no prato. Acabou sua comida antes que eu terminasse a minha. Você sempre come tanto assim? Ou só está tentando me impressionar? Perguntei. Eu nunca brinco com comida, Júlia. Eu observei partir um pãozinho. E mergulhar um naco no molho em seu prato. Levando uma boca sem hesitação ou pausa. Marcos era um homem determinado. Até mesmo à mesa. Você realmente pretende enganar os seus pais para poder se mudar? Perguntei. Se você pode enganar sua tia. Por que eu não posso fazer o mesmo com os meus pais? Isso é sério para mim. Ele se ajeitou na cadeira. Adotando uma postura absurdamente sexy. Séria. Uma postura absurdamente séria. Foi isso que eu quis dizer. Para mim também, Júlia. Estou disposta a tudo. Inclusive mentir se for preciso. Por quê? Ele soltou uma longa respiração abandonando os talheres. E tomando um gole de água antes de lançar a força daquele olhar em minha direção. Ele soltou uma luz. É tudo. Claro que o graal é de água antes de lançar a força daquele olhar em sua interpretação. Obrigado.